5 Curiosidades Católicas Surpreendentes e Relativamente Desconhecidas Ao longo de 2.000 anos da história da Igreja, os católicos foram cativados por inúmeros milagres e mistérios. Embora algumas destas curiosidades, como os santos incorruptíveis e os milagres eucarísticos sejam familiares na cultura católica popular, outras são menos conhecidas. Aqui estão 5 curiosidades católicas surpreendentes e relativamente desconhecidas que tem deixado cientistas, historiadores e até mesmo fiéis perplexos ao longo dos tempos. Cabeça de Oliver Plunkett – Drogeda, Irlanda Oliver Plunkett foi o arcebispo de Armagh e primaz de toda a Irlanda durante o século II. Em 1681 foi executado por traição, ou seja, por promover a fé católica durante a reforma protestante. Ele foi enforcado, arrastado e esquartejado em Tiburne, Inglaterra. Seus restos mortais foram eventualmente colocados em várias igrejas católicas para veneração. Agora, imagine entrar em uma igreja pequena e tranquila em Drogeda, na Irlanda, e de repente ficar cara a cara com uma cabeça desencarnada exposta numa linda caixa de vidro. O espetáculo é chocante, mas também inspirador. Para aqueles interessados em fazer uma visita, a Igreja de São Pedro tem uma classificação de 5x5 no tripadvisor.com e está classificada em primeiro lugar entre 26 coisas para fazer Vendrogeda. Sangue de São Januário, Nápoles, Itália A Catedral de Nápoles guarda um frasco com o sangue de um dos primeiros mártires cristãos, São Januário, um bispo do século III. Durante a maior parte do ano, o sangue fica seco, mas, milagrosamente, ele se liquefaz três vezes por ano em dias que comemoram sua vida e seu impacto. Diz também que o sangue se liquefaz espontaneamente em outros momentos, como nas visitas papais. Em 21 de março de 2015, o Papa Francisco venerou o sangue seco durante uma visita à Catedral de Nápoles, rezando ao Pai Nosso sobre ele e beijando-o. O arcebispo Seppe declarou então, O sangue está meio liquefeito, o que mostra que São Januário ama o nosso Papa e Nápoles. Francisco respondeu, O bispo acaba de anunciar que o sangue está meio liquefeito. Podemos ver que o santo nos ama apenas parcialmente. Todos devemos difundir a palavra para que ele nos ame mais. Escada Santa, Roma, Itália Se você estiver em Roma e a famosa escadaria espanhola estiver lotada de turistas, não se preocupe. Considere visitar um conjunto de escadas de mármore menos popular, mas infinitamente mais significativo, chamado Scala Sancta. Segundo a tradição, essas 28 escadas foram transportadas do pretório de Pôncio Pilatos, em Jerusalém, e são os mesmos degraus pelos quais Jesus desceu depois de ser condenado à morte. Santa Helena, mãe de Constantino, o Grande, trouxe as escadas para Roma por volta de 326. A ideia de desmontar uma escadaria de mármore, depois atravessar um oceano e finalmente remontá-la em outro continente confunde a mente. O que é ainda mais surpreendente é que os peregrinos podem subir a Escala Sancta de joelhos, uma maneira verdadeiramente inesquecível de seguir os passos de Jesus mesmo no século XXI. A Escada Santa está hoje protegida por uma camada de madeira, mas existem algumas janelas cortadas na madeira para que os peregrinos possam ver o mármore real por baixo. E estas janelinhas têm uma camada de plástico como outra forma de garantir que o mármore é protegido. 1. Sabemos onde estão os apóstolos. 2. E ele lhes disse, 2. Ide por todo o mundo, proclamar o Evangelho a toda a criação. 3. Marcos 16,15 Quando Jesus falou estas palavras aos seus apóstolos, eles seguiram a sua ordem literalmente, indo por todo o mundo conhecido naquela época. Incrivelmente, os túmulos destes santos apóstolos estão localizados em vários locais ao redor do mundo. Da Espanha, São Tiago, à Turquia, São João, e à Índia, São Tomé. A maioria dos doze apóstolos está enterrada na Itália. E, embora Pedro receba mais atenção em Roma, Bartolomeu é o mais acessível em uma ilha do rio Tibre, onde também é possível encontrar relíquias de novos mártires. 3. Banheiro de St. Fridswide, Oxford, Inglaterra O túmulo de St. Fridswide é encontrado em um santuário na Capela Latina da Catedral da Igreja de Cristo. No final da capela, um vitral ilustra a vida de Santa Fridswide como princesa que se tornou Prioreza. Ela viveu de 650 a 727, mas, surpreendentemente, você pode ver um vaso sanitário moderno da Era Vitoriana no painel de vitral que mostra a sua morte. Edward Byrne Jones completou o vitral em 1859. E a inclusão de um banheiro rosa na cena da morte do santo medieval é ao mesmo tempo ridícula e intrigante. Alguns historiadores acreditam que Byrne Jones estava demonstrando senso de humor, enquanto outros especialistas sugerem que o banheiro foi um pedido de seus investidores financeiros. Sem fatos ou explicação escrita de Byrne Jones, só podemos concluir que este mistério é simplesmente uma loucura. Música 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 Música